Olá, cidade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up The Peixoto, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas, confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado a almoçar, hein? E vamos fazer a parcial aqui da nossa corrida pra chegar aos mil membros desse canal. Esse canal precisa de mil membros pra voltar ao Quatro Coisas, aquele da Play TV, aquele que você lembra com saudade, lembra? Então, vai voltar uma décima temporada que vai estar exclusivamente liberada para os membros do canal. Então, seja membro agora e garante seu lugar na fila, garante seu ingresso. Bora falar desse assunto que eu tenho que voltar. Eu falei ontem com vocês. Eu falei ontem que o Brasileirinho é intancável e que se tivesse alguma atualização, se batesse a meta, a gente ia voltar a esse assunto. Ontem, quando eu fiz o vídeo, o Vincent Martella estava com 1.6 milhões de seguidores do Instagram. 1.6 milhões. Ele tinha pulado de 380, 360, por aí ele... Não sei exatamente o momento que bateu a campanha. 360 milhões, agora tá com simplesmente 3.7 milhões de seguidores. Ontem estava com 1.6, hoje tá com 3.7. Foram 2 milhões, 2 milhões de novos seguidores no Instagram em 24 horas. Nem BBB consegue fazer isso. Esse é o poder do fã, do Todo Mundo Odeia o Chris. Esse é o poder do brasileiro. Esse é o poder da zoeira. Porque não passa de uma zoeira, né? É claro que as pessoas gostam da série, tem carinho com a série, tem lembranças positivas com a série, mas é um movimento de internet espontâneo de brincadeira. de moleque. Porque a graça é entrar no perfil do cara e falar um monte de coisa em português que... Os bordões lá da série... A série nem tem bordão, isso que é bom, né? Tem um outro, mas... Tem frases que viraram bordão sem precisar ser por conta de reprise, né? Tanta reprise que você vai acostumando com aquela fala e começa a repetir. E agora, o Vincent Martella tem um feliz detentor de 3.7 milhões. Os seguidores dele, os amigos dele lá que seguem ele, não estão entendendo nada. Então a mina lá que falou assim, o que que está acontecendo aqui? Aí ele falou assim, me tornei mais poderoso do que eu poderia imaginar. Darth Vader, né? A pergunta que se faz agora é essa. O que fazer com essa tal liberdade? O que fazer com o poder? O que fazer com 3.7 milhões que devem chegar a 4 hoje ainda? O que fazer com 4 milhões de seguidores no Instagram? 4 milhões de brasileiros que não entendem o que você está escrevendo, na sua maioria. E que vão ficar flodando qualquer publicação que você fizer. O Tyler James Williams... Eu não acho que ele está enciumado por ter sido ultrapassado. Eu acho que ele está até aliviado nessa altura. Porque o Tyler nunca lidou bem com esse assédio dos brasileiros. Eu não sei se é porque ele quer ser reconhecido por outros papéis. E essa volta constante ao Chris atrapalha ele. E não deixa ele focar em olhar pra frente. Fica só essa coisa. Ah, do Chris, do Chris, do Chris. Um papel que eu fiz quando eu tinha 13 anos. E agora eu sou um adulto. Quero outros desafios. Quero ser um ator reconhecido por outros papéis. E o cara... Sabe? Chris, Chris, Chris. E o brasileiro não deixa ele esquecer. E escreve coisas que ele não entende também. Hoje em dia tem tradução pra tudo, né? Pô, Tyler, é brincadeira, né? Você já... Era pra ter entendido qual é a brincadeira. Mas enfim. Eu acho que ele está aliviado. Porque ele nunca gostou dessa brincadeira. Nunca gostou dessa piada. Eu acho que o Vincent Matela, ele é italiano. Ele tem essa família italiana, né? O sobrenome dele já indica. Então por ter essa coisa italiana... Que é mais expansiva. Que é mais de conversar, de esticular, de abraçar. Eu acho que ele pega melhor. Entendeu melhor qual é o tom do carinho do brasileiro. Eu acho que pro Tyler ficou mais difícil. Com o americano, eu acho que ele achou um pouco vazivo demais. E achou um pouco exagerado. Então assustou. Assustou com o brasileiro. O italiano já... Pronto. Acho que ele vai lidar melhor com a situação. E agora, como eu disse, ele tem que lidar com esse poder. O que vai acontecer? Ele está jogando verde pra ser convidado pra evento do Brasil. O Peter do E-Nerd já chamou ele pra imagem de Lênis. Que é o evento dele. O cara vem pro Brasil. Vai vir. Vai vir. Com 4 milhões de seguidores, depois de um case desse. Vai vir. Vão dar um jeito de trazer ele pra cá. O CCCP vai trazer também. E aí vai ser aquela doideira, né? Vai ser aquela loucura. Porque, além de gostarem do cara, ainda vai estar todo mundo no hype do que aconteceu. E se sentindo vitorioso por ter conseguido fazer um ultrapassar o outro. Ele vai ganhar, pelo menos, várias viagens pro Brasil de graça. Com hotel, com alimentação. Pô, já tá bom demais. Férias no Brasil já tá bom demais. Tudo pago. Tá ótimo. E ele é um cara também que hoje em dia faz mais trabalho de ator de voz. Então não faz muita diferença, assim, ficar forçando o papel dele de Greg no... Todo mundo odeia o Chris. Porque ele tá também como ator. E pode até conseguir papéis agora em live action com mais frequência, graças a essa exposição que ele tem. Mas eu acho que ele tá, assim, com a carreira mais resolvida. Indirecionada do que tá o Tyler. Que eu acho que ele tá tentando ainda achar um caminho como ator. Então eu acho que o vice-presidente tá mais surfando na história toda. E as marcas começaram a perceber. As marcas vão perceber. Vão querer fazer campanha com ele. Vão querer fazer comercial com ele. Vão querer fazer ação com ele. É lógico que vão. Pelo menos no Brasil tem como ele tirar um bom trocado aí. Nos Estados Unidos é uma quantia considerável. É considerável de seguidores. Não sei se aí pra cada planejamento, esse monte de brasileiro faz alguma diferença no marketing nos Estados Unidos. Mas por exemplo, algum trabalho de ator de voz pra uma nova animação. Ele vai ter uma baita de uma força de divulgação na América Latina. Que é importante. É o mercado importante. O streaming vai pro mundo inteiro. Não precisa esperar a Globo ou a SPT comprar mais. Se estreia na Disney Plus, estreia no Brasil. Nos Estados Unidos, estreia no Brasil. Então eu quero ter uma oportunidade de dar uma avancada na carreira dele. É uma coisa que o Tyler não aproveitou. Por estar em outro momento, talvez. Por não ter o mesmo senso de humor. Mas vamos ver se ele não vai enjoar também. Porque pode ser que o cara fale... Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não consigo falar com meus amigos. Eu não consigo ter paz. Eu não consigo ter vida. Eu não consigo publicar uma foto no Instagram. Que vem um monte de frases que eu não tô entendendo. Não acho que seja o cara. Eu acho que ele já entendeu a piada. Ele já entendeu a brincadeira. Eu acho que ele vai lidar bem. Vamos ver os próximos movimentos. Mas até quando vai? Quando é que vai esfriar o hype? Que ele vai dar uma estacionada nos seguidores. Mas o cara tá um farga. Dois milhões. Porque ontem mesmo que pegou, né? Ontem de manhã que começou a acelerar de vez a campanha. E agora já passou. Então ultrapassou. Mas não passou. Vamos ver até quando chega a brincadeira. Se eu fosse ele, eu começava a publicar umas paradas pra brasileiro. Botava legenda em português. Brincava e tal. Porque dá pra chegar mais. Dá pra ir mais longe. Se ele botar pilha, se ele alimentar a parada, vai longe. Tem que ver qual vai ser o rebote, né? Porque o rebote, a ressaca pode ser brava também. Porque brasileiro é meio sem noção. E pode ser que o cara, de repente, até se arrependa no futuro. Mas por enquanto eu acho que tá lidando bem. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da Cultura Pop. E já estão aparecendo na tela opções pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Muito obrigado você que chegou ontem no canal pela primeira vez. Ganhamos muitos inscritos ontem com esse vídeo. Então, pra homenagear e pra dar uma satisfação pra vocês que chegaram. Tô fazendo aqui um novo vídeo sobre o assunto. Espero que bombe igual. E valeu mesmo. Continua assistindo. Que tem três vídeos por dia, sete dias por semana. Todos os dias do ano. Até mais. Até breve. Até já. Tchau. 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 Tchau.